Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eder Freire, colorista, e hoje eu estou com essa minha cliente Aliás, é a primeira vez que ela vai fazer um trabalho comigo Eu vou fazer um ombre hair no cabelo dela Eu vou iriçar, iriçar o cabelo pra raiz E o que eu iriçar pra raiz, eu vou escurecer junto com a raiz Vou escurecer pra um tom de 5'3 com um pouco de 6'3 pra não deixar muito escuro A raiz Como vocês podem ver, o cabelo está manchado e tem descoloração nas pontas Portanto, eu vou usar um pó descolorante, o Platino da L'Oreal, que é muito bom E já eu venho aqui com o resultado pra vocês Bom, esse foi o resultado O cabelo ficou maravilhoso, eu adorei Espero que vocês gostem também É como eu disse, eu iricei pra raiz O que sobrou do iriçado, eu descolorei E o que eu iricei pra raiz, eu escureci pra um tom de 5'3 Por exemplo, 50 gramas de 5'3 com 25 de 6'3 Foi isso que eu fiz Depois hidratei bem E fiz uma escova Bem escovada e tal E é isso Eu espero que vocês gostem do meu trabalho E até o meu próximo vídeo E até o meu próximo vídeo Obrigado.